Boa tarde a todos, todas, todos. Nós estamos aqui reunidos, reunidas, né, nós somos todas meninas, nós estamos aqui reunidas para defesa do memorial, defesa pública do memorial da professora Maria Isabel Ramalho Ortigão, né, que é candidata a professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, do Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino da Universidade, da Faculdade da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, então eu dou boas-vindas a todos e todas, e todes, né, e a gente vai começar, a gente tem uma regrinha, deixa eu explicar só para as pessoas que estão em casa, a gente tem uma regrinha de edital que a Isabel tem, de 40, 50 minutos para fazer uma apresentação, né, do memorial, uma defesa do memorial, né, esse é um momento muito importante da carreira de um professor universitário, né, então ela tem um tempo para estar contando para a gente e fazendo uma análise da sua, da sua trajetória como professora da universidade e como professora, né, até mesmo antes da universidade, depois que ela faz essa fala que vai durar entre 40 e 50 minutos, a gente vai ter um momento de arguição da banca, né, onde cada uma de nós vai fazer um pequeno observar, um pequeno comentário, uma pergunta, né, dando a ela também a possibilidade de discutir um pouco mais alguns aspectos que tenham ficado, que a gente deseja botar alguma luz nesses aspectos, né, a gente decidiu como por, pela deliberação 01 de 2017, a gente só tem 60 minutos para essa segunda etapa, que significa as perguntas e as respostas da Isabel, a banca decidiu que a gente vai fazer isso da seguinte maneira, nós vamos fazer a fala de todos os membros da banca, cada um de nós vai falar entre 8 e 10 minutos, se possível hoje, se não, despichando até 10 e depois a Isabel teria um momento final, com 10, 15, 20 minutos, dependendo do quanto a gente falar, para que ela então pudesse fazer uma avaliação final, né, pudesse responder a todas as nossas questões, pudesse fazer uma fala final, né, que já é uma fala de finalização disso e mais, também a nossa conversa sobre, sobre as discussões que tiverem surgido aqui. Depois disso, a banca vai se retirar dessa sala de Zoom, né, a Isabel vai ficar aí conversando com vocês, né, a gente vai para um, nessa sala de, do YouTube, desculpe, a Isabel vai ficar aí conversando com vocês, a gente vai se retirar, vai para um outro lugar, a gente vai conversar e depois a gente vai voltar para a definição, para apresentar a leitura da ata final, a leitura do relatório final, tá, então é assim que a gente vai funcionar, eu espero que todos tenham um bom momento, um bom início de noite, né, com essa apresentação e eu tenho certeza que vai ser extremamente interessante para todos e todas e todos que estão aí ouvindo, né, então eu vou pedir ao Guilherme que nos tire a banca, vamos deixar só a Isabel, porque pode ter gente assistindo também no celular, né, fica pequenininho, a gente vai deixar só a Isabel conversando com vocês por 40, 50 minutos que eu vou começar a contar agora. Boa tarde a todas, a todos e a todes, eu peço licença à banca e aos que estão assistindo, mas para um melhor controle do tempo, eu vou ler a minha fala. Antes de iniciar o memorial, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu agradeço aos membros da banca, uma banca feminina, composta por professoras que fazem ciência, Elisabeth Macedo, Márcia Cabral, Ana Ivenique, Celi Lopes e Regina Graham. Agradeço ao Guilherme Stribal por todo o apoio tecnológico, aos membros do grupo de pesquisa, aos colegas da UERJ, em especial da FEBF, da EDU e do PROPED. Agradeço a todas as pessoas que em minhas memórias, que direto ou indiretamente, se fizeram presentes em minha vida acadêmica, profissional e pessoal. Essas pessoas estão representadas nessa nuvem de nomes que a gente construiu. Uma trajetória de quase meio século, 45 anos de magistério, completados neste ano de 2021, dos quais 15 na UERJ. Acredito com isso que contar a minha caminhada, sem mencionar, mesmo que brevemente, os anos que antecederam à UERJ, seria contar uma história pelo meu. O memorial está organizado em três temas. Inicio pelo relato de minha formação, depois trago algumas das experiências profissionais e, por último, as principais pesquisas desenvolvidas na UERJ. Minha família, indubitavelmente, marcou minha formação. Nasci no Rio de Janeiro, Tijucana, em uma família de origem multicultural. Pai, descendente de portugueses e mãe mineira, filha de uma paulistana e um sergipã. Meus pais valorizavam o conhecimento e a legisla. Meus pais, apesar da volumosa prole, dispunham de meios e incentivavam que seus filhos se dedicassem aos estudos. Diferente de muitos brasileiros e brasileiras, eu faço parte de um segmento social que sempre teve a possibilidade da escolha acadêmica e profissional. ingressei no curso de pedagogia na Universidade Veiga de Almeida, em 1974, após um redirecionamento na minha escolha acadêmica. Havia prestado vestibular para engenharia química na UF, mas após seis meses, redefini minha escolha para as humanidades, rompendo a tradição familiar nas áreas das engenharias e da medicina. A mudança decorreu de uma experiência como voluntária e auxiliar de uma professora em uma instituição para crianças em situação de vulnerabilidade social, onde participei de um projeto educativo por meio da arte. Como trabalho de conclusão do curso na Faculdade de Pedagogia, desenvolvi o estudo denominado As Estruturas Matemáticas em Piaget. Nascia aí o desejo de estudar matemática, em especial a partir da leitura do livro Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento Caraça. O autor me mostrou uma matemática viva e impregnada de condição humana, mas tratava-se de um projeto que só viria a se concretizar mais à frente. Após a conclusão dessa graduação, fiz dois cursos de especialização. O primeiro na Escolinha de Arte do Brasil, o curso intensivo de Arte na Educação, que me possibilitou uma compreensão das diversas linguagens da arte e suas relações com a educação. Possibilitou também uma compreensão da arte como uma importante ferramenta para inclusão. À época, conheci um interessante trabalho sobre os contrastes entre os ritmos e as musicalidades de crianças moradoras no Morro da Mangueira, dentro e fora da escola. Pude perceber o quanto a escola desconsidera as experiências e vivências das crianças. Iniciava assim meu interesse pelas questões sociológicas e pelos estudos sobre desigualdades. Tempos depois, com a leitura do livro Na Vida 10 na Escola Zero, de Teresinha Carraé e David Carraé, ampliou-se a minha compreensão acerca das desvalorizações pela escola, aos saberes e modos próprios das crianças se expressarem. A segunda especialização ocorreu no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, IBRADES, um curso voltado à formação social e política de liderança de comunidade de base. A abertura política, após o fim da ditadura militar, possibilitava discussões amplas, aprofundadas e calorosas. Eram os anos da abertura e da redemocratização política do país e havia um certo frescor no ar. Nesta instituição, envolvi-me com as discussões sobre educação brasileira e educação popular, desenvolvendo um estudo monográfico sobre Paulo Freire, suas ideias, trajetórias e contribuições à educação popular brasileira. Trabalho orientado pela professora Vanilda Paiva. A licenciatura em matemática na Universidade de Santa Ursa foi iniciada logo depois, em 1981. A retomada desse projeto decorreu do fato de eu ter assumido a disciplina de educação artística em uma escola particular. E as estreitas relações entre as temáticas dessa disciplina com as da matemática me fizeram retomar o desejo de uma segunda licenciatura. Nessa faculdade, aproximei-me do grupo de estudos e pesquisas em educação matemática, o GPEN, e conheci as professores Estela Kaufmann e Maria Laura Leite Lopes. Era o início dos anos 80 e a educação matemática brasileira começava a ganhar destaque com a volta ao Brasil de importantes professores que tinham sido exilados pela ditadura militar. O envolvimento com a educação matemática se intensificou ainda mais com a minha participação no projeto Matemática, Comunidade e Universidade da Pucurino. Nesse projeto, fui bolsista e trabalhei sob a orientação do professor João Pitombeira de Carvalho. O projeto era resultado de uma parceria entre os Departamentos de Matemática e Educação e o NEAM, Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor. Dele participavam, além dos professores Pitombeira, Gilda Palles e Aparecida Mamédia, professores de educação básica e licenciantes em matemática e pedagogia da PUC-RI. Entre a conclusão da licenciatura e o início do mestrado, se passaram 10 anos, um pouco mais. Nesse período, tive diversas experiências profissionais que contribuíram para a consolidação da minha carreira no campo da educação e da educação matemática. O desejo de fazer mestrado, contudo, decorreu de uma experiência de trabalho na Feocruz, sobre a qual falarei mais à frente. O mestrado e o doutorado foram cursados sequencialmente na mesma instituição, a PUC-RI. No primeiro, fui orientada pela professora Paola Stein e desenvolvi um estudo sobre o processo de reconstrução do documento Matriz de Referência para a Avaliação do SAER, discutindo a partir das contribuições de Thomas Poppelis, sobre reforma educacional, Jean-Claude Forcan, sobre escola e cultura, de Michael Uppel, sobre educação e poder. No doutorado, tive a orientação do professor Creso Franco e co-orientação do professor João Pitombeira de Carvalho, no desenvolvimento da pesquisa intitulada Currículo de Matemática e Desigualdades Sociais. O estudo doutoral foi desenvolvido por meio de uma pesquisa do tipo survey, que investigou o que os professores de matemática selecionam para ensinar, que práticas pedagógicas são priorizadas, em que medida a seleção e as práticas são impactadas pelo perfil socioeconômico dos estudantes da escola. A ideia de seleção está fundamentada nos estudos de Jean-Claude Forcan, sobre escola e cultura. Na época do doutoramento, ingressei, integrei a equipe do Laboratório de Avaliação de Educação, LAED, da PUC-Rio, e participei de diversas pesquisas. As aprendizagens adquiridas com essas pesquisas e com a minha própria investigação de doutorado, alimentavam-se mutuamente, impactando seus desenhos e sua fundamentação. Com a conclusão do curso, o caminho natural a seguir era buscar um concurso público em uma instituição universitária. A UERJ surgiu como essa possibilidade. Cabe dizer que, um ano após a conclusão do doutorado, tive a agradável surpresa de ser contemplada com menção honrosa no Prêmio Capes de Teses, edição de 2006. O pós-doutoramento foi realizado recentemente na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação, sob a supervisão do professor Domingos Fernandes, uma formação ocorrida no âmbito do programa Capes Sprint UERJ, projeto políticas de currículo, ordenado pela professora Alice Casimiro Lopes. O pós-doutoramento possibilitou o aprofundamento nos estudos sobre avaliação educacional, trouxe novas perspectivas teóricas, renovaram o conteúdo de cursos lecionados na graduação e na pós-graduação e mobilizaram outras aprendizagens que impactaram a condução das investigações conduzidas no grupo de pesquisa. No período, finalizamos o livro Avaliar para Aprender no Brasil e em Portugal, organizado por mim, por Domingos Fernandes, em parceria com as professoras Thalita Vidal e Leonor Santos. A estadia em Portugal possibilitou-me ter contatos com investigadores portugueses de diferentes instituições. Em alguns desses contatos, se estenderam para além do doutoramento, em especial com a participação de Antônio Borralho na Banca de Defesa de Tese de Renato Oliveira, minha orientanda, de Almerindo Afonso na disciplina Currículo e Avaliação, ofertada no propédio por mim, Thalita Vidal, e de minha participação na Banca de Defesa de Tese de Catarina em Chicova, na Universidade do Público. Todos esses encontros ocorreram virtualmente, a pandemia já estava nos assolando. Passo agora a comentar um pouco das minhas experiências profissionais ocorridas em escolas, em consultorias, no ensino superior. As primeiras experiências profissionais ocorreram com o comitante à faculdade de pedagogia, nos estágios na Escola Municipal Júlia Lopes de Almeida e na Escola de Educação Infantil, Suki Zawa. Embora o vínculo tenha sido com o estagiário, nas duas instituições, assumi turma e fui responsável pela educação das crianças, daí considerar estas experiências como o início de minha atuação docente. A Escola Municipal Júlia Lopes de Almeida fica no bairro de Santa Tereza, no Morro dos Prazeres. Foi nesse contexto que acentuei minha compreensão sobre os contrastes sociais e a naturalização do fracasso escolar. Na escola, à época, a angústia por não saber como conduzir o ensino e as aprendizagens naquele ambiente precário me consumia quase diariamente, mas o encontro com o pensamento de Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, de Maria Tereza Nidelkoff, em Uma Escola para o Povo, não me deixaram desistir. Concluí o estágio com agradecimento dos estudantes e da gestão da escola. No ano seguinte, já com alguma experiência no domínio da sala de aula, foi admitida como estagiária na Escola de Educação Infantil Supizawa, trabalhando sobre a supervisão das professores Vera Tenori e Sônia Câmara. Foram momentos de muitas aprendizagens e muitos estudos. A escola era um espaço de formação, de discussão, de contrapontos, uma experiência bem diferente da anterior, vivenciada na escola pública. Com a conclusão do curso de pedagogia, consegui a primeira contratação com carteira assinada, de trabalho, como professora da creche da Universidade Gamafim. Contudo, permaneci na instituição, por apenas um ano, porque em decorrência da grande greve de professores, de 1979, houve demissão em massa na instituição. Em um ano, me vi às voltas com o primeiro emprego formal e com a primeira demissão. Em 1981, inicia-se uma mudança na minha carreira profissional. Foi quando assumi a disciplina de Educação Artística no Colégio São Vicente de Paula, no pós-inferro. Como dito anteriormente, a percepção das estreitas relações entre a disciplina ministrada e a matemática fez renascer o desejo de estudar matemática. Eu permaneci nessa escola até o final de 1983, quando uma mudança na política da congregação acarretou a demissão de 23 professores, todos aqueles que, de alguma forma, tinham envolvimento político ou sindical. Este fato tornou possível a criação do ensino médio no SEAT, centro educacional Anísio Teixeira, escola que acolheu os docentes demitidos e os mais de 300 alunos que pediram o desligamento da matrícula, transferindo-a para o SEAT. O SEAT foi um significativo espaço de formação, um lugar onde me senti estimulada a estudar e a melhorar a minha atuação profissional, um espaço coletivo de troca de ideias e de decisões colegiadas, um lugar onde as diferenças eram compreendidas como parte do processo democrático. Nessa escola, me constituí e me consolidei professora de matemática. Aprendi a usar e a experimentar. Em minhas aulas na escola, passei a adotar como prática o trabalho coletivo, o debate e a construção de argumentos na defesa de ideias. Buscava articular a matemática com outras áreas de conhecimento. Discutimos questões da atualidade, publicadas em jornais, revistas, TV ou trazidas pelos próprios estudantes. Com isso, conduzi-os a identificar a presença da matemática em diversos contextos, o que, de certa forma, contribuía para responder a pergunta para que serve isso, que os alunos sempre me faziam. Com muitos dos meus ex-alunos, ainda tenho contato hoje. Alguns se tornaram amigos e amigas, outros colegas de trabalho. Sinto enorme alegria quando nos encontramos. Gosto de saber como seguiram e construíram suas vidas profissionais, acadêmicas e pessoais. Além do SEAT, tive importantes atuações profissionais em consultoria. Em função do tempo, comento duas dessas atuações. Uma na Fundação Oswaldo Cruz e outra na Fundação Roberto Marino. Na Fundação Oswaldo Cruz, fui bolsista do Programa Aperfeiçoamento Técnico Proatec, integrando-me à equipe da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Na Fiocruz, o contato com discussões mais amplas no campo das políticas educacionais me fez perceber perspectivas diferentes sobre o que eu considerava campo educacional, mostrando-me um terreno ainda pouco explorado em minhas vivências profissionais. As discussões com os colegas eram estimulantes e o gosto pela avaliação emergiu com intensidade, especialmente em decorrência de minha participação na Comissão de Avaliação do curso de Gestão em Saúde. A vivência na instituição impulsionou-me a buscar o mestrado. Um novo caminho de discussões se abria e necessitava de aprofundamento teórico. A época foi para a PUC-Rio que me dirigiu. Na Fundação Roberto Marino, atuei em diversos projetos. Iniciei compondo a equipe de autores do Telecurso 2000 Matemática, os vídeos e os livros, equipe coordenada pelo professor Pitombeira da PUC-Rio. Na sequência, atuei como formadora e como consultora em diversos projetos. Alguns dos trabalhos realizados na Fundação Roberto Marino ocorreram em concomitância à minha inserção na UERJ, o que me permitiu incluir estudantes da graduação e do mestrado da FEBF em diversas atividades. Também possibilitou a parceria com as professoras Adriana Feitosa e Maria de Fátima Barbosa, ambas da FEBF, no projeto de atualização do telecurso, na produção de material didático e em diversas atividades de formação docente. Antes do ingresso na UERJ, atuei como docente no ensino superior em duas instituições. À época, essas experiências me colocaram diante de um novo desafio profissional. Eu sabia dar aulas e conhecer bem o manejo de turmas com crianças e adolescentes. Contudo, na universidade, o público era outro e o foco também. Novas aprendizagens se fizeram necessárias e terminei o primeiro semestre com elogios das turmas. Uma dessas experiências ocorreu na PUC-Rio, onde eu assumi a disciplina metodologia do ensino da matemática na pedagogia e também no curso de especialização em educação matemática. Exerci a coordenação adjunta, ministrei aulas e orientei a elaboração dos trabalhos de conclusão. Na PUC, eu permaneci entre 2000 e 2006, até pouco antes de entrar na UERJ. A outra experiência ocorreu no CDERJ da Unirio. Comecei como professora tutora, trabalhando com a professora Mônica Mandarino, da Unirio, na disciplina trabalho de conclusão do curso. Era a primeira turma do curso que estava terminando e era a primeira vez que a disciplina seria ofertada na modalidade à distância. Portanto, Mônica e eu fomos cobaias na proposta de orientar os graduandos no desenvolvimento de seus trabalhos de conclusão, orientação na modalidade à distância. Afinal, fui professora homenageada dos contuintes de 2005. Cabe dizer que, com o ingresso na UERJ, passei a condição de coordenadora de disciplina, função que permanecia até julho de 2011, quando eu ingressei no Pró-Ciência e deixei a Unirio. Em agosto de 2006, ingressei na UERJ, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, FEBF, vinculada ao Departamento de Formação de Professores. Logo de início, fui incentivada pelos novos colegas de trabalho a conhecer os desafios de estar na UERJ. Foi um momento de muitas conversas para conhecer os projetos, os grupos de pesquisa e de extensão e as possibilidades de financiamento. Aquele começo na UERJ foi também momento de contribuir com o programa de pós-graduação da FEBF, que acabara de ser aprovado na CAPES e precisava colocar em andamento o edital de seleção do seu mestrado acadêmico. De modo geral, o tempo na UERJ tem sido intenso de aprendizagens e estudos, em parcerias e desafios. Vinda de uma experiência de 30 anos de trabalho na educação básica, em que precisava lutar para ver reconhecidas as especificidades da atuação docente nesse segmento, foi com alegria que constatei, ao chegar à universidade, que não precisava mais de justificativas. Esperava-se que eu pesquisasse, buscasse financiamento às pesquisas, escrevesse, renovasse os conteúdos das disciplinas oferecidas, formasse alunos com autonomia e consistência e atuasse na gestão. Foi o que busquei fazer. Meu tempo na UERJ está vinculado a dois campos. A FEBF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, UERJ do Quinti Caxias, e a Faculdade de Educação, UERJ Maracanã. No primeiro, permaneci entre 2006 e 2016, onde também estive vinculada ao programa de mestrado. Na Edu, estou desde 2017, embora esteja integrada ao PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação, desde 2014. Durante dois anos, estive vinculada, portanto, aos dois programas de pós-graduação, o da FEBF e o da Edu. Nos dez anos de atuação da FEBF, assumi diversas disciplinas, obrigatórias e eletivas, na licenciatura em Pedagogia e na Matemática. O tempo na FEBF me possibilitou trabalhar com estudantes de duas licenciaturas, em disciplinas com foco na Matemática ou na Educação. A combinação de estudantes com diferentes experiências formativas na mesma sala de aula possibilitava trocas extremamente enriquecedoras. Certamente, na FEBF, as disciplinas com foco em Matemática carregavam discussões mais próximas às minhas experiências e estudos. Os autores, as ideias e as discussões eram mais familiares. Nas demais, os desafios foram maiores, exigindo a busca de novas referências, novos diálogos com a teoria e com a equilíbrio. De modo geral, as discussões envolvendo o campo do currículo, foco das disciplinas EPP3 e EPP4 na FEBF, foram as mais demandantes e, confesso, as mais difíceis. Em especial, o que havia decidido incorporar em minhas aulas, leituras e discussões do livro Teorias de Currículo, de Alice Lopes e Elisabeth Massim. Essas novas leituras contribuíram para ampliar a compreensão acerca dos movimentos no campo do currículo e o entendimento de que práticas discursivas são atravessadas por múltiplas relações de poder na sociedade, compondo disputas por significação. Elas contribuíram ainda para novos modos de problematizar a educação, o ensino, o currículo, conhecimento e avaliação, enfatizando as disputas pela fixação de sentidos e pela hegemonização de determinada fixação. Na Edu, desde 2017, divido com as colegas Rosana Oliveira e Denise Medina a condução das disciplinas de educação matemática para crianças, jovens e adultos, 1 e 2. Em minhas aulas, foram incorporadas problematizações sobre currículo, escola, educação matemática, dentre outros temas que contribuem para a formação na pedagogia. A relação com a graduação sempre foi instigante, pela incorporação de novos diálogos com as teorias e pelas possibilidades de articulação da pesquisa e extensão com a iniciação científica. Em minhas aulas, também assumi o desafio de incorporar aspectos tecnológicos e comunicacionais, computador, calculadora, vídeo, WhatsApp, por exemplo. Como atividade complementar, costumo propor visitas a museus, atividades de leitura e escrita de resenhas, pesquisas de opinião sobre algum tema, discussão sobre filmes, participação em eventos científicos ou de formação. Acredito que, com isso, ampliam-se as possibilidades de formação e de construção curricular. Na pós-graduação, tanto na FEDEF como na EDU, as aulas ocorrem em dúvida, o que tem possibilitado agradáveis e produtivas parcerias, dentre as quais destaco as estabelecidas, com as professoras Rita Frangela e Talita Vidal. Na UERJ, também tenho me envolvido com as tarefas administrativas. Tornei-me coordenadora do programa de mestrado da FEDEF entre 2010 e 2012, e no PROPEDE, estive à frente da coordenação entre julho de 2017 a julho de 2019. Ademais, nas duas unidades, tenho participado de muitas comissões internas e externas. Ao longo desse tempo, na UERJ, venho atuando na orientação em diversos níveis, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado, doutorado, especialização, e na supervisão de pós-doutorado. Nesses 15 anos e até o momento, orientei 17 dissertações de mestrado, 5 teses de doutorado, 12 trabalhos de iniciação científica, 10 trabalhos de conclusão de curso e 2 supervisões de pós-doutorado. Com relação à proposição de projetos de pesquisa, e no veio de consolidar-me pesquisadora, desde meu ingresso na UERJ, tenho submetido propostas aos editais das principais agências de Fomento, FAPERJ, CNPq e CAPES, além do Prociência da UERJ. Iniciei com editar a instalação da FAPERJ em 2007, ampliei para editar o CAPES OBEDUCO em 2010, na sequência o Jovem Cientista FAPERJ, o Prociência e Universal CNPq. Atualmente, sou bolsista produtividade do CNPq, cientista do nosso estado da FAPERJ e procientista da UERJ. As parcerias estabelecidas na UERJ, em especial na linha Currículo, Sujeito, Conhecimento e Cultura, também têm possibilitado a minha integração em outros projetos ou redes de pesquisa, coordenados por Rita Frangela, Elisabeth Concedo, Alice Lopes e Guilherme Lemos. Os investimentos em pesquisa, e consequentemente a consolidação como pesquisadora, reverberaram para outros espaços acadêmicos e científicos, dentre os quais a SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em que estive na coordenação do GT 8, Avaliação e Educação Matemática, por dois mandatos consecutivos, de 2012 a 2018, e a UMPED, onde atuei na coordenação do GT 19, Educação Matemática, por um mandato, 2015 a 2017. Ademais, integro desde 2014, um grupo de investigadores reunidos em torno do conceito de subordinação criativa em educação matemática, proposto pelas professoras Beatriz D'Ambrosio e Celi Lopes. Fui desafiada a pensar a avaliação educacional e a pesquisa em avaliação, pautadas nesse conceito. Alguns produtos foram publicados em parceria com Rita Frangela, Talita Vidal, e com meus orientandos, Renato Oliveira e Carlos Augusto Aguilar. A inserção nesse grupo aproximou-me do pensamento de Paola Valero, colombiana, pesquisadora da Universidade de Estocolmo, que propõe repensar a formação matemática nas escolas e nas universidades, e os compromissos éticos e políticos dos educadores matemáticos. As ideias de Valero sobre educação matemática apresentam sintonia com o pensamento de Caraça e Freire, autores que tiveram forte influência em minha formação inicial. Os estudos que temos desenvolvidos no grupo de pesquisa sobre o pensamento autora em muito tem contribuído para a renovação de ideias sobre educação matemática e avaliação pedagógica. Trago agora as principais pesquisas conduzidas na UERJ. Inicio com breves comentários sobre a pesquisa Seleção e Usos do Livro Didático, a primeira pesquisa proposta por mim logo após meu ingresso na UERJ. Na sequência, comento outras três investigações, o projeto Observatório de Periferias Urbanas, a pesquisa Avaliação e Currículo e, por fim, o projeto Políticas e Práticas Escolares. Com o projeto Seleção e Usos do Livro Didático no Ensino Fundamental, recebi o primeiro financiamento no edital Instalação em 2007 da FAPERJ. O projeto era articulado a um projeto de extensão, também aprovado no Departamento de Extensão da UERJ. A proposta envolvia investigar o processo de escolha de livros didáticos no âmbito do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, e os usos do livro didático em sala de aula, temáticas decorrente de resultados dos meus estudos de doutoramento. Com esse projeto, iniciava-se o primeiro grupo de pesquisa, tendo como participantes estudantes da pedagogia, da matemática e do mestrado da FEDERF, os meus primeiros orientantes, e professores da educação básica. Com essa ação, experimentei estar na liderança de um grupo de pesquisa, conduzir pesquisa e orientar, mas também aprendi sobre as burocracias da prestação de contas junto à FAPERJ. Essas aprendizagens me conduziram a querer voar mais alto. Decidi mudar o foco da pesquisa, estruturar o grupo e buscar outros financiamentos. Começava a desenhar uma nova proposta de investigação quando foi publicado o edital do Programa Observatório da Educação. Com essa motivação, em parceria com o professor Ivanildo Amaro, da FEDEF, a proposta denominada Observatório das Periferias Urbanas foi submetida e contemplada no edital de 2010 do OVDUC. O grupo de pesquisa foi então renomeado para Observatório de Periferias Urbanas. A pesquisa previa dois focos. O primeiro visou identificar características associadas às diferenças de rendimento entre estudantes de escolas situadas em capitais e em periferias urbanas. A investigação pautou-se numa abordagem estatística denominada Análise do Funcionamento Diferencial do Índio, DIF. Apropriar-me das discussões envolvendo o DIF foi um dos grandes desafios iniciais do estudo. Foram muitas leituras, estudos e conversas com colegas experientes. Oficio Ares, da Federal de Gifora, Wagner Andriola, da Federal de Ceará, e Marta Barroso, da Federal do Rio de Janeiro. Mas também me fez dialogar com estudos do campo da psicologia cognitiva pela tradição em estudos nessa natureza. O segundo foco visou a compreender que ações eram promovidas nas instituições escolares da Baixada Fluminense que contribuiriam para a melhoria das aprendizagens dos alunos e da formação docente. Para esta vertente investigativa foi necessário buscar outras referências que nos orientassem na compreensão das políticas educacionais. Para isso, nos apropriamos das discussões de Stefan Ball e Jefferson Maynard sobre o ciclo de políticas, os processos de interpretação e tradução de políticas e sua atuação no contexto da prática escolar. Propor a investigação a partir de dois focos distintos propiciou pensar possibilidades de articulação entre dois espaços de pesquisa. O geral, focado na análise de dados que permite uma visão panorâmica e o local que permite analisar os pormenores, as particularidades dos contextos e das pessoas. Apoiados nas discussões de Zaya Brandão, ousamos fugir do monismo metodológico e buscar relacionar o que observávamos nas microcontingências com as observações em níveis macrosociais. Algumas dissertações e teses por mim orientadas situam-se nessa perspectiva. Na FEBF, Adriana Oliveira, Priscila Garcês, Viviane Penso e Rafael de Lina. No PROPED, Carlos Aguilar e Guilherme Estriga O projeto observatório teve vigência de quatro anos, de fevereiro de 2011 a janeiro de 2015, com disponibilidade de recursos financeiros para a Bolsa, coordenação, mestrado, iniciação científica e professor de educação básica, além de recursos para eventos, aquisição de equipamentos e publicação. No total, entre bolsistas e voluntários, o projeto produziu forte impacto na formação da equipe. Dois professores coordenadores, dez mestranos, nove estudantes de iniciação científica, seis professores de educação básica. Os primeiros doutorandos do PROPED se beneficiaram dos rastros dessa investigação. Administrar uma equipe tão grande e recursos de alta magnitude foi desafiante. O caminho trilhado durante o projeto foi compartilhado coletivamente. Alguns dos participantes deram continuidade em seus estudos em nível de mestrado ou de doutorado. Esse projeto também foi um momento de aprender que conduzir pesquisa que dependa do uso de bases de dados do INEP exige muita paciência, parcimônia e determinação do pesquisador. As bases, embora nos sejam dadas, nunca estão prontas para serem usadas. Ao contrário, exigem um enorme investimento inicial para a organização e compreensão das variáveis. É um momento demandante, tenso e mesmo angustiante. Contudo, faz parte do ritual do trabalho de todos aqueles que decidem trabalhar com análise de dados. As produções decorrentes dessa investigação podem ser acessadas no site do grupo de pesquisa, que atualmente chama Políticas de Avaliação, Desigualdades e Educação Matemática. O site é www.padem.com.br. Com a finalização do projeto observatório, uma nova proposta foi desenhada. Esse novo projeto deu continuidade aos estudos anteriores, mas situando as discussões em outro contexto, do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. A proposta denominada Avaliação e Currículo Um Olhar sobre o PISA envolveu dois objetivos também. Primeiro, visou identificar a presença de DIF nos itens da prova de matemática. Portanto, neste viés permanecia sobre a mesma abordagem teórica ou metodológica do estudo anterior, do observatório, ampliando as discussões realizadas naquele contexto. Talvez o maior desafio dessa nova investigação tenha sido com relação ao uso de um software que possibilitasse a detecção do DIF. Na pesquisa anterior, contei com o apoio do CAED. Nessa nova empreitada, decidi fazer uso de um software livre de análise estatística chamado ERN, contando com a ajuda cuidadosa de Marta Barroso, da UFRJ, e de um de seus orientandos de doutorado, Gustavo Rubino. O outro objetivo visou investigar o fenômeno da reprovação na educação brasileira em comparação com países da América Latina com Portugal. No Brasil, a permanência da reprovação vem se mantendo em patamares elevados e, ao mesmo tempo, tem sido identificada como responsável pela manutenção das desigualdades escolares e pela distribuição desigual da educação. Na esteira desse objetivo, Carlos Augusto Aguilar defendeu sua tese de doutorado. No âmbito desse projeto, foram feitos contatos com pesquisadores que investigam o PISA. Inicialmente, o intuito foi conhecer como são produzidas pesquisas nesse contexto. Nesses encontros, surgiu a ideia de organização de um livro que abarcasse, ao menos em parte, reflexões sobre o PISA. O livro Políticas de Avaliação, Currículo e Qualidade, Diálogos sobre o PISA, organizado por mim, publicado em 2018. Entre os autores estrangeiros, destacam-se Anja Aldias Barriga, do México, Domingos Fernandes, Conceição Soares e Maria Eugênia Ferrão, de Portugal, o Carlos Monereu e Esperanza Merrias, da Espanha. Entre os brasileiros, além dos membros do grupo de pesquisa, Carlos, Guilherme, Antônio, Antônia e Renata, tivemos a colaboração de Andriele Muri, Marta Barroso, Isabel Lucena, Daniel Matos, Seomara Borba e Talita Vidal. As investigações conduzidas no âmbito desse projeto possibilitaram diversas ramificações nas teses, dissertações, iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, nas supervisões de pós-doutorado. As investigações foram significativas ainda para impactar a produção qualificada do grupo de pesquisa, produções que podem ser acessadas no nosso site do grupo. O último projeto a ser comentado aqui é o projeto Políticas e Práticas Escolares Um Olhar sobre o Pensa, mobilizado a manter o contexto das avaliações em larga escala e a ideia de a partir desse contexto expensar as complexidades sociais e educacionais, um novo projeto foi desenhado, um projeto ainda em andamento, que conta com o apoio da Faperge, cientista do nosso estado, do CNPq, produtividade em pesquisa e do programa Prociência da UERJ. Além disso, tivemos aprovadas duas bolsas no edital FIBIC de 2020 da UERJ. Embora a investigação mantenha o contexto do PISA, os objetivos e a abordagem metodológica foram renovados. A ideia desse projeto é de investigar as características escolares que contribuem para a melhoria da escola e quais dessas características são promotoras de equidade na escola e no sistema escolar. Uma investigação que necessariamente passa pela compreensão das desigualdades educacionais e precisa ser conduzida via análise multiníquota. À época de meu doutorado, como assistente do LAED, tive aproximações com pesquisas envolvendo análise multiníquota. Para a proposição desta nova investigação, foi necessário retomar aqueles estudos, mas renovar e ampliar as discussões. Aqui, imagens das produções mais recentes do grupo de pesquisa em capítulos, livros, artigos e eventos internacionais. Iniciando as minhas considerações finais, digo que aqui contei uma parte do que minha memória guardou em quase meio século de experiências acadêmicas e percursos profissionais nos campos da educação, da educação matemática e da avaliação educacional, como professora, pesquisadora, escritora, consultora, formadora e gestora. Revisitar e narrar minhas lembranças foi como conversar com o passado de pessoas, lugares e leituras que vivem presentes dentro de mim. Nesse relato de memórias, não poderia deixar de lembrar o momento atual que nos encontramos, negacionismos, retrocessos, desmontes, perdas de pessoas queridas, minha sobrinha aos 10 anos, minha mãe aos 96, entre as mais de 600 mil vidas perdidas, mas apesar das dores e tristezas, resistimos. Não paramos, apenas nos reinventamos remotamente. Obrigada, a que parte do nosso trabalho remoto, virtual, e as saudades de retomar aos encontros presenciais, com a família, com os amigos, com os trabalhos. Muito obrigada. Está sem som. Obrigada, Isabel, foi perfeito o tempo, nem precisei entrar para dizer assim, está acabando. Então, eu queria, agora eu vou, eu acho que eu vou fazer um movimento, que é o seguinte, para não ficar entrando e saindo toda hora, eu vou nomear as colegas da banca e aí a gente vai entrando em ordem, o Guilherme já vai passando as pessoas em ordem. Então, a gente vai ouvir primeiro a professora Anny Vinic, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai ser a nossa primeira arguidora, a primeira colega que está aqui conversando com a Isabel, depois a gente vai ouvir a professora Celis Pazandim Lopes, da Universidade Cruzeiro do Sul, e seguida a professora Regina Célia Grando, da UFSC, em seguida a professora Márcia Cabral da Silva, da UERJ, e por último eu, também da UERJ, né, Elisabeth Macedo, também da UERJ. Então, a ideia é que, para eu não ficar chamando cada uma, entrar toda hora para chamar, a gente vai botando cada uma em sequência conforme a Ana for acabando, ele vai trazendo a Celis, conforme a Celis for acabando, ele vai trazendo a Regina, conforme a Regina for acabando, ele vai trazendo a Márcia, assim sucessivamente. Então, eu peço, por favor, Guilherme, Ana, de Venite. Pois não. Bom, primeiro quero agradecer muito a Beth Macedo, minha grande amiga, parceira das nossas pesquisas de CNPq, por esse gentil convite de compor essa banca, agradecer a Isabel Ortigão, também por esse convite, fiquei muito honrada, muito feliz de ler seu memorial, ler seu currículo, todo esse material, me recordo que a gente se encontrou pela primeira vez no Salto para o Futuro, isso me emocionou tanto de ver, nós encontramos outras vezes, claro, mas esse é um momento muito, muito especial e eu fico muito emocionada pelo seu convite de estar aqui. Quero elogiar muito o seu memorial, ele está muito bem feito, ele trabalha até mesmo a sua família, a multiculturalidade, que é um tema que me interessa bastante, da sua família, como você foi percorrendo esses belos caminhos, associando ensino, pesquisa e extensão, eu acho que você tem dado uma contribuição muito grande para a educação brasileira, gostei tanto da tua experiência acadêmica, como a tua experiência profissional, como você circulou por escolas públicas, particulares, por outros meios como a mídia, como a televisão e as grandes pesquisas que você tem realizado, desde a questão da matemática, articulando com a educação, com as políticas públicas, então eu estou, assim, bastante contente de estar participando desse momento. como eu gosto disso tudo que você faz, a minha questão não é, assim, uma pergunta, né? Fiquei muito curiosa de saber, dentre esses projetos atuais, como é que você pretende dar continuidade à carreira, uma vez sendo professora titular, você já falou alguns projetos que estão em andamento, essa seria uma primeira questão. Uma segunda questão, é o que seria essa insubordinação criativa? Eu gostei muito desse termo que você fala, inclusive você tem artigo nessa perspectiva, como é que você acredita, eu sei que você luta pela inclusão, né? Por meio da educação e inicialmente por meio da matemática, que é um campo complexo, quando a gente fala de inclusão, como que você pensa essa insubordinação criativa na questão do rendimento na matemática, né? Então, eu acho que você circula por uma interdisciplinaridade, uma interseccionalidade, quando você aborda tantos campos e tantas identidades culturais dentro desse contexto escolar, então, seria mais por aí, né? Se você puder desenvolver um pouquinho mais a questão da matemática com a arte, da matemática ou da educação em geral com a questão da insubordinação criativa, e o que você pretende dar continuidade na UERJ do programa de pós-graduação. E, no mais, assim, eu fico muito feliz de estar participando de mais uma banca na UERJ, uma instituição que eu tenho grande admiração, grandes amigos, grandes parceiros, como a Bete Macedo, Alice Casimiro Lopes, e eu acho que você faz parte dessa equipe e, mais uma vez, obrigada a vocês, obrigada à UERJ por essa grande alegria de estar participando desse momento junto com as outras colegas da banca. Então, meus parabéns e aí eu passo para a próxima examinadora, o Guilherme, aí, né, dentro dessa seara tecnológica. Muito obrigada, mais uma vez. Boa tarde, de todos, para mim, muito prazer estar aqui. Eu acho que não tem muitas questões, eu sinto muita gente aqui, muita planta, com muita colega, com muita planta, então, pra mim, muito prazer daqui é um momento de homenagem com a professora com ela, 35 anos de cuidado, que eu ia mais que eu conhecia Isabel, no momento que a gente trabalhou junto, eu vi um canal que eu vi e... Desculpa, o teu som está meio ruim, eu não sei se você consegue... o nosso canal começou e ele se viu no momento do final, enfim, durante a vida do nosso que eu não sei se eu está te ouvindo mal. A gente está te ouvindo mal. Não, a gente está te ouvindo mal, está assim com o... Não sei se é o microfone. Fala de novo. Alô? O seu dedo fazora, a gente está no momento e a gente está no momento. Isso, a gente passa, a gente faz assim, a gente passa para a Regina, oi, fale. De repente, a gente passa para a Regina, você sai e entra de novo e entra depois da Regina, que tal? Pode ser, Regina? A gente escreve para ela aqui. Bom, então a gente vai fazer uma pequena alteraçãozinha, né? A Regina fala antes de sair e entrar e a gente aí vê como é que funciona. tá joia. Obrigada, Beth. Obrigada pelo convite, obrigada, Bebel, de estar aqui nesse momento tão importante para você e para a educação matemática, de estar com você nesse momento importante, você que está tão bonita hoje, com esse vestido vermelho, e aí iluminando a nossa tarde. gente. Então, Bebel, obrigada, adorei ler a sua história, né? A sua história é muito bonita, eu acho que quando eu comecei a ler, eu fiz duas leituras e a primeira leitura, algumas palavras me vieram à cabeça, né? Primeiro, a densidade, né? Em 30 páginas você foi tão densa e tão intensa, né? Num memorial tão cheio de situações, de atividades, de nunca parar, né? É interessante que você nunca para, Isabel. E aí eu falei assim, a palavra que descreve o memorial da Isabel é incansável, é persistência, é sensibilidade, é um ser aprendente e ensinante, né? A gente vai vendo esse movimento seu de aprendente e ensinante, e aí eu terminei dizendo, é um ser gigante, né? Então, assim, é muito bonito ver esse movimento, eu acho que você deve publicar seu memorial, porque ele tem alguns aspectos que eu considero muito importantes, que eu gostaria de comentar antes de explorar você, eu acho que eu vou te explorar aqui numa pergunta, mas eu gostaria de falar sobre duas coisas muito fortes no seu memorial, nessa densidade, né? Eu acho que, primeiro, uma das coisas que ficam muito fortes para mim é essa capacidade formativa, né? não é natural uma pessoa que trabalhou 30 anos formando estudantes em diferentes espaços formativos como você fez, né? Com uma diversidade absurda, seja de modalidades de educação e de se fazer educação e fazer matemática, de níveis de ensino, né? De creche a ensino superior, então, assim, é uma baita professora, né? A sua capacidade formativa desses 30 anos, eu acho que te constituiu com esse olhar múltiplo, né? Que você leva para a pesquisa e isso é muito bonito da gente ver. E a sua capacidade formativa de estar com os estudantes, né? É impressionante como você sempre atua na iniciação científica, no trabalho de conclusão de curso, é no mestrado, é no doutorado, e isso, às vezes, as pessoas, quando avançam nas pesquisas, elas não se preocupam em dar essa sustentabilidade para a pesquisa, né? Então, quando você vai com esse seu olhar formativo para essas pessoas todas, eu sinto muito isso quanto ética e respeito, né? Com a formação dos novos pesquisadores. Assim como quem leu o seu memorial pode pensar, nossa, mas ela teve muitas oportunidades, não, ela construiu essas oportunidades, eu acho que é isso que a gente precisa perceber. Então, essa pesquisa com os estudantes, eu acho que ela te constitui, né? E com os estudantes, formando esses estudantes pela pesquisa, eu acho que você mostra muito aquilo que a gente tanto depende, né? Do caráter da pesquisa no seu aspecto formativo. E aí, sejam com os estudantes, sejam com os estudantes da pós-graduação. E a última coisa é a capacidade de produção em pesquisa, né? E aí, eu gosto de falar primeiro do aspecto formativo, porque eu acho que ela impacta diretamente nessa pesquisa, né? Seu compromisso na formação é que te leva a ser uma curiosa constante, a ser uma insubordinada criativamente, que você vai ter que explicar isso para a Ana, né? E aí, eu destaco três coisas que eu acho que são fundamentais na sua trajetória, né? Bebel, o primeiro pioneirismo da investigação e avaliação e educação matemática no Brasil, né? Toda vez que a gente precisava lá na ESBEM, ai, quem que a gente vai chamar para discutir a questão das avaliações externas e educação? Ah, Bebel, Isabel, Isabel, então, assim, a gente abusa bastante você na ESBEM, mas é por causa do seu pioneirismo, eu acho que a gente tem que deixar isso demarcado, né? Você é uma pesquisadora que trabalha com a pesquisa quantitativa, que é uma coisa que é raro dentro da pesquisa em educação matemática no Brasil, né? E aí, a gente sempre tem que destacar o seu pioneirismo e a sua continuidade nessa perspectiva. Eu acho que outra coisa importante é a sua atuação crítica, constante nos espaços das políticas públicas às quais você foi chamada, né? Então, seja num observatório da educação, seja no PNLD, seja nos processos de avaliação, né? Das políticas, do Saeb e tudo mais, eu acho que isso é importante. E, lógico, a sua ampla captação de recursos, né? E quando eu via tudo aquilo, eu falava, meu Deus do céu, cada financiamento que você coloca lá, eu já imagino um relatório de prestação de contas, um projeto que faz, a gente não fala sobre isso, mas isso é altamente desgastante na vida do pesquisador, né? E aí eu te admirei muito ao ver, né? Quando você conseguiu essa captação toda. E aí, como a gente tem que falar rapidinho aqui, eu queria abusar de você agora, né? Já que você tem esse memorial lindo, maravilhoso, essa longa trajetória, você traz lá o que te move, né? Nesse último projeto de pesquisa aí que você vem desenvolvendo, você fala, que esse contexto das avaliações de larga escala, esse estudo sobre o FISA, ele ainda te provoca, te incomoda, te move, né? E aí, Bebel, sem querer desmerecer a pesquisa e falar em bola de cristal, né? A gente não vai falar do místico da bola de cristal, mas falando da ciência mesmo a qual você sempre esteve presente, né? Um pouco na linha do que a Ana falou, quais serão os rumos, né? Quais serão os rumos? O que a gente vai poder olhar, né? Como você mesmo se propõe, compreender os resultados obtidos por meio da aplicação de processos e modelos estatísticos, né? Discutindo essa vertente sociológica, como é que será que esses resultados virão considerando a pandemia, né? Não vou falar em pós-pandemia, porque eu não sei se a gente vai ter pós, eu acho que a gente vai continuar, ah, mas considerando a pandemia, né? Tendo bola de cristal aí, né? Que não é bola de cristal, mas o que a ciência, Tudo que você já estudou, o que será que a gente vai encontrar nos próximos PISAS, né? O que será que a gente vai encontrar nessa situação dos nossos estudantes, dos estudantes aí mundialmente, né? Como é que será que esse rumo da pesquisa com a você vem fazendo, com o seu grupo, o que será que a gente vai enxergar, né? Que hipóxias que você tem talvez sobre isso? Ok? Acho que é essa, tô abusando, tô abusando. Só queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez e obrigada pelo seu memorial. Vocês agora me ouvem? Sim. Sim. Ah, então, agora surgiu a voz aqui, né? Essa voz inconfundível, não é, Isabel? É. Eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui e dizer que, para mim, Isabel, é um momento muito ímpar de homenagem a você, uma pessoa que eu admiro muito como professora e como pesquisador. Eu acho que a sua trajetória aí de 45 anos de magistério, um percurso que contribui muito para a educação básica e particularmente para discussões sobre avaliação. para mim, é muito especial. Eu conheci você no momento que a gente participava do Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático e a gente começou a conversar um pouco e a se conhecer e aí essa sua... Você passou a ser uma referência para mim em relação às políticas públicas e à educação de matemática e particularmente no que diz respeito à avaliação. E acho que quando eu e Beatriz D'Ambrosio desafiamos você a pensar a insubordinação criativa nesse cenário da avaliação foi uma provocação e uma provocação muito feliz porque eu acho que você começou a dialogar com esse conceito de uma forma especial e eu agradeço muito por isso que você trouxe contribuições ímpares. Acho que sobre esse diálogo a Ana já te provocou nessa questão acho que você pode comentar um pouco sobre isso mas eu acho que falo do meu lugar como pesquisadora na educação matemática educação estatística você sempre trouxe contribuições ímpares contribuições significativas para pensar isso em relação à educação básica e isso para mim sempre foi muito especial no diálogo com você no diálogo com as suas produções em muitos momentos eu utilizei as suas produções nas minhas disciplinas na pós-graduação e elas sempre enriqueceram o debate aos alunos de mestrado e doutorado para quem eu ofereço as disciplinas então acho que isso ressalta a importância da sua produção na área e e a sua contribuição para não só para a sociedade brasileira de educação automática como a Regina já comentou em relação ao GT8 o nosso grupo de trabalho de avaliação mas também em relação ao GT19 da PED você teve uma participação significativa nesse GT e sempre com a postura de de agregar os colegas de trazer para a conversa para a discussão acho que hoje nesse momento você defende um memorial que eu fiquei muito encantado em ler essa sua trajetória e perceber o quanto na nossa área na educação matemática é significativo a quantidade de pesquisadoras mulheres e vou abrir um espaço aí não que a gente não tenha os colegas do sexo masculino contribuindo para a área temos mas eu acho que a gente tem na educação matemática um espaço especial de mulheres cientistas que sempre vieram a contribuir para a produção científica na área de uma forma diferenciada pela sua trajetória na educação básica sabe e você é uma dessas mulheres né e seguiu essa trajetória tão marcada aí no estado do Rio de Janeiro pela Maria Laura pela Línea Nassi e tantas outras pessoas queridas que fizeram a educação matemática crescer no país acho que no seu memorial a gente percebe muito as contribuições significativas que você teve no ensino na pesquisa na extensão mas sempre com esse foco né a diferença que eu posso fazer para redimensionar a prática docente dos colegas na educação básica e para a formação dos nossos das nossas crianças e dos nossos jovens então estar nessa banca hoje mais do que te trazer questões eu quero trazer o reconhecimento pela educadora matemática que você é e que contribuiu ao longo de mais de quatro décadas para a formação de tantas pessoas às vezes a gente tem eu penso que às vezes a gente chega a ser cruel para os nossos pares que a gente tem tantas questões tantos senões tantas discordâncias teóricas e metodológicas me esquece de agradecer o quanto as diferentes perspectivas teóricas e metodológicas enriquecem a produção científica na nossa área e eu admiro muito você pela sua trajetória sou mesmo sua fã e hoje eu venho aqui para te dar um imenso agradecimento pelas suas contribuições para a área acho que a nossa área ainda não produziu alguns documentos e aí estou falando especificamente da educação matemática alguns documentos que revelem a contribuição das mulheres cientistas porque a gente acaba vindo de uma área dura que é a matemática né embora assim como você eu também tenha passado pela pedagogia mas a gente enfrenta alguns a gente me desculpem pelo meu cachorro e pelo cachorro da casa do vizinho eles sempre gostam de compartilhar as minhas falas mas eu acho que a gente na educação matemática além a gente sempre enfrentou alguns desafios dos colegas da linha dura né isso é fato mas mesmo assim a gente levou a educação matemática em frente e eu acho que as nossas pesquisas tem mostrado o quanto isso tem feito a diferença nas escolas de educação básica e eu não tenho a menor dúvida Isabel das suas contribuições para isso e mais do que te deixar hoje questões eu quero te deixar um agradecimento por essas contribuições que são de grandiosidade para pesquisa na área de educação matemática viu não vou ocupar mais tempo das falas mas eu considero você insubordinada criativamente até pelo que a Regina acabou de dizer que é produzir pesquisa quantitativa na educação matemática e que para mim você é uma referência e você sabe disso porque ano passado quando eu te convidei para falar com os alunos da pós-graduação e educação da Universidade Cidade de São Paulo era exatamente porque para mim você é uma referência em relação a isso porque você não faz uma pesquisa qualquer o seu diálogo a sua análise dos dados construídos traz sempre esse acúmulo de experiência e de sensibilidade que você tem para pensar a educação parabéns Isabel e que você trilhe sempre novos caminhos e estimule novos pesquisadores um abraço grande e obrigado pela oportunidade então agora sou eu boa tarde vocês me ouvem bem? sim então com muita alegria então que eu faço parte dessa banca tive a alegria também de participar da banca de admissibilidade da Isabel então foi uma dupla alegria porque pude acompanhar toda a sua produção que não é pouca as colegas já mencionaram esqueci inclusive de saudar todas as pessoas aqui presentes os colegas da banca a mediação da Bete como presidente e a própria Isabel fui logo diretamente para as questões eu fiquei preocupada com a hora mas enfim então faço agora essa saudação então eu pude ver acompanhar eu conheço a Isabel mais recentemente talvez desde 2014 quando ela fez parte do PROPED o programa de pós-graduação então eu fui lendo o memorial com muita curiosidade e encontrando várias coincidências e quando vi que Isabel tinha passado pela Escolinha de Arte do Brasil e eu também falei nossa como a gente não se encontrou quando eu fui ver que Isabel fez parte do corpo docente do TEAR ou do TEAR desculpa do SEAT naquele momento duro e eu também trabalhei lá com oficinas literárias eu fui vendo nossa então a gente já se conhecia e não sabia mas enfim eu gostaria de chamar a atenção de destacar sublinhar a beleza desse memorial em particular porque aquilo que ela foi falando na apresentação tem a família então tem beleza tem vida né tem a sua docência né em diferentes momentos instâncias do sistema que me chamou também muita atenção eu acho que precisa ser sublinhado porque ela em nenhum momento dicotomiza ensino superior e educação básica muito pelo contrário são né ambas os sistemas eles são alimentados pela curiosidade epistemológica da Isabel e pelas faces interdisciplinares que ela toca então isso me tocou bastante me emocionou em vários momentos da leitura né gostaria de deixar isso assim bem sublinhado por outro lado né tem um rigor imenso ela também você eu acho que você Isabel não foge das adversidades você diz é difícil é difícil prestar conta quando a gente né submete as agências de fomento mas é necessário né faz parte dessa formação faz parte de formação de aluno não é só nosso né não é uma questão individual é uma questão coletiva e um bem público né isso eu acho que também ficou bastante marcado na sua escrita né que é uma escrita quando a gente fala na literatura né que eu sou uma pessoa que venho desse campo da teoria história literária né a gente fala que seu texto eu poderia falar assim é redondo como uma laranja né o que significaria então redondo como uma laranja significa assim que ele é bem amarradinho né nesses pontos então a família a docência a pesquisa a gestão e tem uma questão importante que tudo isso está no contexto político e você não esquece de trazer né a dificuldade um momento autoritário que você enfrentava junto com seus colegas né a força de precisar domar também esse sistema ou né ou resistir melhor falando a esse sistema então isso me emocionou bastante é um orgulho muito grande fazer parte dessa banca acompanhar sua trajetória estar aqui nesse momento de tanta alegria né apesar de tanta dor também que a gente né enfrentou mas a alegria também né Isabel e também uma alegria provocada por sua inserção na educação na educação na matemática na sociologia na arte se a gente puder falar assim né eu acho que eu vi por aí né então eu vi uma Isabel bastante polígrafa também acho que a gente poderia dizer assim que se insere em diferentes campos né e que talvez por isso você seja tão sensível e tão rigorosa vou lembrar um momento né no propédio quando a gente fez parte de comissões né comissões do PNPD e tudo mais então eu ficava olhando a Isabel rigorosa né com o que eu aprendi a fazer os baremas e tudo mais e ao mesmo tempo suave discreta então eu acho que isso aí é um caminho que nos une bastante né então eu acho que a gente está junto não é à toa acho que porque tem uma admiração mútua por essa esse modo de estar no mundo digamos assim e as minhas questões talvez sejam pegando até a fala da última colega né da Celi seria você tocar um pouco pra gente quais os desafios que a Isabel enfrentou nos diferentes momentos da sua trajetória para inserção no campo da educação matemática né que a gente aprende que é um lugar de homens um lugar de meninos então eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade né e assim essa questão de gênero mesmo como é que isso foi enfrentado por você e como é que você vê mudanças permanências nesse campo a segunda questão é que assim como as colegas eu acho um brilhante memorial um lindo memorial e consistente daí eu queria saber como que você pretende socializar os resultados de tão bonito percurso no campo né da gestão da docência da extensão e tudo mais onde você atuou muito obrigada Isabel muito obrigada colegas hoje eu tô péssima nisso até tava treinando esse negócio pra não errar bom gente eu quero comentar um pouco né vou comentar um tiquinho assim a coisa de Isabel eu conheci Isabel antes de conhecer Isabel né assim ela tá falando eu conheci ela pela tese antes de conhecê-la assim pessoalmente e assim me lembro muito do impacto positivo que a tua tese causou e não foi assim eu não li em casa sozinha né eu li numa dessas comissões de avaliação né eu me lembro muito do impacto positivo que a tua tese causou assim indiscutivelmente né um trabalho de excelente qualidade e assim foi assim que eu tomei contato com você e depois eu lembro ah ela é lá da UERJ eu nem sabia direito que você era da UERJ né aí que eu comecei aí que eu soube que você já tava que você tava na UERJ né lá na FEBF é engraçado que a gente não se encontra né a gente nem se conhece né e aí é um outro movimento quer dizer que é o prazer de estar lendo esse teu memorial quer dizer a gente senta conversa sai pra jantar faz aquelas coisas que a gente faz quando trabalha junto né mas muitas coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar quer dizer então é muito legal a gente ler assim que a gente começa também a conhecer mais a pessoa que tá do lado da gente né uma coisa tão bizarra né que a gente senta com a pessoa fala com a pessoa o tempo todo né e muitas das coisas eu não conhecia e é muito interessante a gente perceber porque também a gente vai um pouco acho que juntando o que as pessoas algumas algumas memórias de alguns acontecimentos em que a gente percebe ah então era por isso que esse tipo vai criando até um por isso né que nem é não dá nem pra gente criar esse por isso mas a gente vai criando né ah mas é então por isso que ela fala isso por isso que ela faz aquilo por isso que ela faz aquilo outro né e assim é tão interessante perceber quer dizer uma vida assim que tenta o tempo todo relacionar matemática com arte né então esse é um movimento interessante que você fez quer dizer eu quase que te diria assim quer dizer a tua apresentação tinha um monte de seta né ficou faltando uns borrões né assim um pouco como é que a gente mistura essa matemática e arte né eu acho que esse é um dos elementos que eu acho assim super interessante que se você tiver tempo assim quando você estiver respondendo a Ana de repente jogar também um pouco dessa quer dizer o quanto essa arte né essa formação também no campo da arte da arte educação né também caminha no sentido de você estar podendo pensar esses momentos criativos né esse movimento criativo em cima da educação matemática né eu diria assim bom primeiro eu te conheci assim depois eu te conheci por intermédio das alunas da pedagogia né as minhas bolsistas de ser que eram suas alunas na pedagogia né antes até de você vir assim mais diretamente sabe chegando no propede mas assim as meninas da pedagogia que já tinham aula de educação matemática com você quer dizer como é que elas percebiam justamente essa ideia e essa esse potencial criativo né que estava associado também com a educação matemática que é um campo onde burramente a gente não espera encontrar potencial criativo né porque a gente vive uma vida muito dicotomizada né então eu acho que você podia assim de repente quando estiver respondendo a Ana puxar um pouco para essa discussão da arte e eu acho que eu vou centrar a minha minha pergunta mais quer dizer um pouco nessa discussão do Pisa né eu acho que assim é um elemento extremamente importante que me parece extremamente importante é pensar esses esses processos de avaliação que pretendem né definir sucesso e fracasso e que definem o que é sucesso e fracasso né por um lado eles pretendem estar descrevendo o que é sucesso e fracasso mas estão definindo na verdade o que é sucesso e fracasso quer dizer pensar isso sobre uma perspectiva sociológica né na tua trajetória toda isso parece muito no teu memorial né a sua preocupação de pensar a avaliação por uma lente sociológica né ou socioantropológica talvez né eu acho que isso é um dos elementos importantes eu vejo que isso está muito presente na tua pesquisa atual né talvez se você pudesse falar um pouco mais nessa pesquisa atual é especialmente nessas relações internacionais eu acho que você tem mais mais movimentos no espaço internacional do que você teve tempo de discutir aqui né de apresentar pra gente então um pouco como é que você tem visto né a questão do do PISA né que é o teu um dos teus focos né de estudo mais atual né relação dessa prova né nesse cenário internacional um pouco com as parcerias internacionais eventos internacionais que você tem ido tem tido eu acompanho assim um pouco por conta da gente trabalhar junto né nesses eventos onde você tem tido a possibilidade de conversar com os outros colegas de outros lugares né que também trabalham nessa nesse enxergar esses instrumentos que são instrumentos descritivos não pela ótica do descritivo mas pela ótica do produtor de um certo sentido né do produtor de uma significação pro que é fracasso e que é sucesso no espaço da escola né então se você pudesse discutir um pouco mais isso apresentar um pouco mais isso né eu acho que seria interessante pra gente aqui né e pras pessoas também que estão nos assistindo lá assim né pelo youtuber que vão nos assistir depois que você vai ficar por aí né como uma uma possibilidade então é é um pouco isso que eu vou te te perguntar né que eu quero te perguntar e a gente foi bem é controladinho de tempo então você tem aí 23 minutos até até 23 minutos né pra usar como você desejar comentando não comentando quando faltar um minutinho se você não tiver acabado eu te aviso tá bom obrigada é essas mulheres da banca né pelos comentários que fizeram acho que vou tentar responder aqui as coisas que eu fui anotando né talvez um pouco misturado não seguindo uma ordem mas né quando a Márcia acho que foi a Regina que fala também da densidade né eu mesma fui me dando conta como eu é fui ativa né tenho sido ativa na minha vida realmente fazendo muitas coisas e como eu trabalho muito né eu acho que é isso tem sido uma marca né bem grande uma vez até me assustou contar uma história que quando meu filho era pequenininho e fez um desenho aqui da gente da família e ele sempre me colocava sentada na mesa trabalhando eu fiquei até assustada com isso na época né tentei mudar um pouquinho mas eu fui me aproximando dessa ideia de insubordinação criativa e foi um é um conceito que tem me imobilizado né quando a a gente começou a pensar nisso e a Celia e a Beatriz me me provocaram com isso no início eu estava um pouco sem entender a gente estudou sobre isso teve um primeiro encontro foi um encontro de estudo né internacional que foi muito interessante mas depois eu fui me encontrando com a ideia de ousadia né pra mim a a insubordinação criativa tá muito associado essa assim que eu interpreto né a ideia a ideia de ousar né uma uma ideia que eu aprendi lá no meu tempo do projeto matemática da PUC Rio junto com Pitombeira e ele sempre me dizia ouse né então essa palavra ficou em mim e acho que a insubordinação tem sido nesse sentido é a gente pensar um outro móvel um outro modo possível de agir né um outro modo possível de avaliar um outro modo possível de ensinar de conceber o ensino a educação né então acho que nesse sentido eu já fui assim mais aprofundando essa ideia né de pensar a formação né quer dizer eu já trabalhava com a formação quando eu trabalhava com as crianças né então eu tava sempre pensando uma outra forma de ousar de estimular e eu acho que a insubordinação criativa me ajuda nesse sentido né e os trabalhos que eu tenho lido em especial da Paola Valeiro eles têm sido bastante interessantes de pensar né de ajudar a pensar essas ideias né eu acho que essa essa é uma ideia o encontro com a arte ele veio muito a partir desse curso de formação de professores lá da Escolinha de Arte do Brasil que eu acho que foi um dos cursos assim talvez mais importante que eu tenha feito na minha carreira e que me colocou essa questão nessa aproximação com a arte e depois nos próprios trabalhos que eu fui fazendo no grupo de matemática porque eu acho que eu nunca me desvinculei totalmente do grupo da PUC ou das conversas com o Pitombeiro né a gente foi foi fazendo esse encontro né da arte com a matemática e eu eu tenho minha sempre trabalhei dessa forma né pensar essa essa matemática que está na arte né nos movimentos de de museu de né dessa dessa questão toda é eu acho que a a a ingresso na UERJ né que aí foi porque as outras experiências com o ensino superior eram mais aula né e eu eu trabalhava com lembro que na PUC a gente conversava muito no sentido de como é que eu posso fazer as minhas alunas entenderem pesquisa ler pesquisa e se apropriar dessa dessas conhecimentos que estão sendo produzidos para repensar as nossas aulas né era muito nesse sentido eu acho que quando eu entrei para a UERJ que eu articulei né pesquisa extensão e iniciação científica eu acho que isso eu né passei a atuar de alguma coisa que eu já fazia né mas de uma forma mais consistente de forma mais densa mais integrada na pesquisa aí eu tava na sendo a frente da pesquisa né a conduzir a pesquisa porque as minhas experiências anteriores era era eu sempre com algum orientador né no doutorado no mestrado a gente tem um orientador e naquele momento não né então eu busquei orientações de parcerias que eu fui estabelecendo né acho que foi também uma coisa importante mas eu sempre acho que que essa articulação é muito interessante né para o processo formativo né desde que eu entrei na UERJ e acho que isso tem ficado né quando respondendo um pouco sobre essa questão do PISA né que a acho que foi a Regina que fez a Beth também me coloca essa questão agora no final né eu assim eu tenho um certo prazer em trabalhar com um pouco com análise de dados acho que eu aprendi isso na época que eu aprendi foi muito difícil e é uma coisa que eu gosto né de pensar as abordagens metodológicas e eu penso eu o meu olhar é sempre um olhar da educação porque muitas vezes a gente quando lê certas coisas né é o olhar do estatístico é o olhar do economista né eu quero ter um olhar da educação pra pensar isso mas isso me mobiliza como assim como é feito como é né que sistema é esse que modelo é esse então acho que isso me empolga um pouco né de trabalhar dessa forma teve um momento né eu vou até confessar aqui eu acho que eu nem sei se eu comentei isso no memorial ou não mas teve um momento que eu fiquei um pouco perdida talvez quando eu acho que foi quando eu entrei pra UERJ né pro PROPED né as discussões eram outras as questões eram outras as minhas discussões com a Rita né a gente as vezes tinha até uns embates muito interessantes nas nossas aulas mas aquilo me desestimulou eu me senti meio sozinha fazendo pesquisa e aí eu comecei a procurar algumas pessoas né eu fui conversar com Domingos Fernandes num evento que eu fui internacional eu fui conversar com outros pesquisadores né que eram da área de educação ou da área de educação matemática e a própria Maria Eugênia em Portugal e eles começaram a me reestimular eu fui lá eu fui a Belo Horizonte conversar com o pessoal do GAMI né acho que com a Flávia Xavier então eu acho que eu voltei com mais garra né de querer fazer isso que eu gosto é isso que eu vou fazer então eu né os meus projetos acabaram sendo nessa nessa perspectiva a gente aqui no Brasil tem talvez poucas pesquisas eu acho que no grupo do GT8 hoje da educação matemática tem mais pesquisadores mais pesquisas se debruçando sobre esses sistemas de avaliação em larga escala né acho que o PISA talvez seja um ícone nisso pelas afetações que ele produz né nos países e de maneira geral mas recentemente até por indicação da Siri Lopes e da SBEM eu comecei a participar do ICME né que é o Encontro Internacional de Educação Matemática e durante um ano nós fizemos várias discussões nesse grupo eu fui membro do grupo e o evento aconteceu ano passado né e mesmo em Portugal no meu doutorado né como que essas avaliações elas estão mais presentes nas discussões né ou questionando ou com lógicas de pensando né questionando as avaliações ou se apropriando mas o fato é que há mais estudos nesse sentido né da avaliação a própria por exemplo o trabalho que eu apresentei no ICME era um trabalho da pesquisa anterior do relatório que tratava sobre o DIF né que aqui são poucos estudos na área de educação tem pouquíssimo acho que o Tufi tem uns o Andriola tem outros né Marta Barroso tem alguma coisa mas como que isso é corriqueiro né então eles falam assim já é tradição na área da psicologia cognitiva também é tradição são muitos estudos que trabalham com essas questões com discussões densas e interessantes né então acho que isso isso tem pensado eu sempre digo às vezes para os meus alunos eu acredito a avaliação eu tenho a impressão que ela veio para ficar né no mundo inteiro né acho que hoje em dia é impossível a gente pensar um país que não tem avaliação isso não significa que esteja tudo bem né o dia eu estava conversando com a Rita eu falei o que mais a gente vai saber com a avaliação quer dizer se é só analisar resultado não tem mais novidade né da gente pensar agora quais são as questões que estão né por trás disso né por trás no sentido assim de pensar a complexidade não me interessa olhar para tomar o PISA ou avaliação nacional ou outro sistema avaliativo para olhar os resultados dos alunos não é isso que me interessa as avaliações elas são pautadas por exemplo na relação com o questionário e esses questionários são pautados em questões que já são de uma tradição no campo da sociologia né os impactos as relações entre desigualdade então eu acho que a gente precisa né o que me interessa olhar são essas questões né quais são os sentidos que nessas avaliações estão sendo dados para currículo para conhecimento né eu acho que a gente precisa questionar essas coisas porque são tentativas de homogeneizar né o PISA é pensado eu acho que o PISA tem questões muito interessantes né mas ele ele precisa ser mas por outro lado ele também está pautado num ideal de sujeito né que eu acho que não faz sentido num ideal de contexto né como se tudo servisse para todo mundo acho que não não pode ser assim e uma questão importante que eu acho que é pensar nas avaliações é porque se são avaliações no campo educacional elas precisam ser pensadas também na sua dimensão pedagógica né e do ponto de vista pedagógico as contribuições têm sido muito ruins ou muito poucas né é há um impacto político há um impacto técnico né que a gente precisa entender e e que eu acho que a gente precisa pensar nessas avaliações e que muitas vezes né eu uma coisa que eu converso com grupos de pesquisa e converso com os meus alunos essas lógicas tecnicistas né e de ausência de um de uma dimensão pedagógica ou de ausência de uma dimensão política elas estão presentes nas avaliações que os estudantes fazem na sala de aula né porque na minha trajetória de pesquisadora trabalhando com essas avaliações não me interessa só olhar a questão macro né mas eu mas me interessa também relacionar essas questões esses aspectos macros né de uma visão panorâmica que a gente tem com as especificidades da sala de aula né eu acho que o processo formativo pra mim é interessante pensar nisso daí né as avaliações elas quando elas começaram lá no início da década de 70 elas começaram a trazer alguns aspectos dos processos de desigualdade nas escolas que estavam ausentes a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar né então essas questões de desigualdade sociologia elas só existiam nos grupos extracurriculares né não era uma coisa aberta né mesmo depois que a ditadura acaba a gente vê marcas disso né a própria demissão lá que eu vivenciei que eu relato aqui relato da Gama Filho né uma quantidade enorme de professores foram demitidos pela primeira greve que se fazia né era um movimento que estava iniciando a abertura o próprio colégio São Vicente de Paula quando faz a demissão de 23 professores já nos anos 80 a ditadura já tinha acabado mas todos os professores que tinham algum envolvimento político ou sindicato foram foram demitidos eu vivi isso depois já nos anos 90 no colégio São Marcelo também que eu fui eu e mais várias pessoas fomos demitidas pelas questões que nós estávamos levando para a escola de formar um coletivo de formar um grupo societário dentro da escola não no sentido de se apropriar da gestão mas no sentido de apropriar dos movimentos educacionais que estavam acontecendo na escola então essas coisas acontecem a gente vê isso hoje acontecendo essas pressões essas perseguições a Márcia me pergunta as questões de gêneros quando eu decidi fazer matemática eu acho que eu nunca me deparei com essas questões pela minha formação porque quando eu entrei na faculdade de matemática já tinha muitas mulheres na faculdade de matemática eu tive já eram muitas as professoras matemáticas formadas em matemática então do ponto de vista de rejeição em relação a isso nunca nunca percebi na minha na minha meu grupo lá da da Santaúcia eram muitas o projeto fundão são muitas professoras matemáticas nós temos um grupo de amigas elas vão saber disso quem participa nós temos um grupo de amigos há quase 30 anos chamada amigas da matemática que a gente se reúne frequentemente não é coincidência ser todas matemáticas é um grupo grande significativo então essa questão eu nunca 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 vivenciei eu acho que é do ponto de vista acho que talvez uma geração anterior a mim eu acho que talvez existisse não sei nunca nunca vivenciei a questão que a Márcia fala também da da prestação de conta como é difícil eu acho que a gente vai aprendendo isso na marra então quando eu coloquei o primeiro projeto era um projeto pequenininho de um ano uma verbinha bem pequenininha que eu recebi então ali eu aprendi como é que era a primeira vez que eu estava prestando conta que eu estava administrando um dinheiro público e logo depois no observatório já foi um montante enorme e depois em outros ia administrar os recursos do PROPED como coordenador de vários projetos isso é uma tarefa bastante demandante e eu vejo às vezes a gente se perde com isso mas eu acho que faz parte do trabalho eu sempre encarei desta forma o meu ingresso na UERJ a gestão a publicação a pesquisa a formação faz parte disso eu acho que tentei cumprir na minha vida isso algumas questões que vocês colocaram no sentido de continuação que portas isso abre a gente não sabe eu já tenho 45 anos eu botei lá uma setinha pontilhada porque é lógico que vai ter um tempo ainda não sei quanto mas que nesse tempo eu pretendo me manter acho que eu sou jovem ainda 15 anos só como pesquisadora é pouco tempo então eu acho que ainda tem um tempo pela frente para pensar o que eu vou fazer eu não sei o que a gente assim o que as avaliações trazem de novo não sei eu não sei nem para que a gente tem tantas avaliações ocorrendo com o comitante ao mesmo tempo às vezes o mesmo aluno fazendo um monte de prova e que os resultados só saem de forma ranqueada o que tem interessado para a mídia divulgar é só isso que é muito ruim eu acho que eles podem nos apontar questões importantes na relação dessas avaliações com a sala de aula nos modos de compreender o que seja conhecimento o que seja a própria prova eu acho que se a gente analisa a prova um trabalho de formação que eu tenho feito com os meus alunos é fazer análise das provas para a gente detectar como que essa essa avaliação está pensando a relação das questões do conhecimento com a matemática mas eu acho que essas são questões importantes que eu acho que a gente precisa eles me dizem algumas coisas no sentido da formação do que eles estão pensando o PISA traz umas coisas interessantes mas por outro lado traz essa essa ideia de homogeneização de padronização que eu acho que não é assim que funciona na sala de aula nem na realidade embora muitas 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 vezes a gente encontra isso no campo da matemática então para muitos professores e muitos alunos quando eu pergunto o que é avaliar eles vão responder é da prova é aplicar a prova como se existisse uma simbiose direta entre um e outro eu acho que a gente precisa pensar diferente pensar ou usar pensar de uma outra forma uma outra avaliação que seja possível recentemente tem tido muitas discussões no sentido da da importância do feedback da avaliação muitas vezes pensado para a sala de aula mas que os próprios programas os próprios sistemas de avaliação não fazem isso são poucos os retornos no sentido de retorno útil que pode fazer a escola se pensar se olhar mais um ingrediente para se pensar e para discutir eu acho que essas relações elas ainda são muito precárias do que acontece quando eu quando eu a Celie fala da minha da minha questão na sociedade brasileira de matemática eu acho que assim tangenciava essa sociedade desde o início desde que ela foi sendo construída eu participei do primeiro encontro da SBEM do primeiro encontro paulista de educação ainda como bolsista lá do projeto da PUC e quando eu terminei o doutorado eu resolvi que eu ia eu ia me inserir mais fortemente né nessa sociedade no não pede eu acho que é importante né são espaços importantes de discussão terminou meu tempo Bete não sei se eu respondi não se você quiser fazer uma frase finalzinha você ainda tem mas está terminando é não acho que é isso eu queria assim agradecer né na minha trajetória se eu puder falar essa falazinha agradecer né eu tinha eu fui cortando né só tinha 35 páginas para escrever o texto e só tinha 40 minutos para falar então eu fui cortando muitas coisas né nesses cortes eu cortei muitas coisas do que eram familiares né eu queria agradecer a minha filha o meu filho né Otacílio companheiro de 30 anos que estão aqui comigo nessa jornada toda né as minhas irmãs a minha família todos esses amigos que eu fui construindo né ao longo dessa trajetória toda é isso bom nós decidimos aqui pelo próprio e-mail nós fomos fazendo a nossa reunião final né por e-mail de modo que a gente não precisa nem sair você não vai ter aquele tempo para você conversar com o nosso público né a gente vai fazer logo a finalização porque a gente foi conversando aqui entre nós por e-mail né então eu quero fazer primeiro a leitura né da ata né do relatório circunstanciado da defesa pública desse memorial né e eu vou fazer então a leitura desse relatório a comissão examinadora de avaliação de desempenho composta por elizabeth fernandes de macedo o erge presidente márcia cabral da silva o erge anna evinique o frj selis espazandim lopes da universidade brasileira do sul regina célia grande da universidade federal de santa catarina todos os professores titulares reuniu-se no dia 15 de dezembro de 2021 via plataforma virtual em razão da emergência sanitária e proteção contra a contaminação do coronavírus para ouvir a defesa pública de memorial da professora maria isabel ramal ortigão candidata professora titular ouvida a apresentação da candidata que se desenvolveu em 42 minutos foi realizada a arguição por cada membro da comissão respondida pela respondida pela candidata em processo que durou 60 minutos de acordo com o artigo 17 da deliberação 01 de 2017 do CESEP após este processo a comissão se reuniu para deliberar e emitir o parecer de cada um dos seus membros quanto a candidata o que foi feito a comissão examinadora de avaliação de desempenho então articulando o relatório de atividades e a defesa pública de memorial realizada considerou a candidata apta por unanimidade a promoção a professor titular da instituição encerrando assim o processo né então a gente tem o prazer de indicar né a sua aptidão pra professora titular eu vou pedir ao Guilherme a gente vai sempre bater a nossa palma aqui né eu vou pedir ao Guilherme eu acho que a Thalita tá indo tá pra botar a Thalita que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação pra falar em nome dos professores do programa de pós-graduação parabenizar a Isabel em nome de todos nós professores do programa de pós-graduação e educação da UERD boa noite a todos todas e todos eu vou fazer força pra não dar uma direta frangela porque eu tô muito emocionada eu tô falando aqui em nome como coordenadora em nome dos professores do PROPED mas falando também em nome dos professores da nossa linha da minha de currículo e falando principalmente como amiga né eu conheço a Isabel meio que de vista há muito tempo acho que uns 30 anos da militância partidária muito mais através da Otacília do que pela própria Isabel chego na UERD na FEBF encontro a Isabel e é uma das grandes amigas que a UERD me deu né que foi lido aqui no memorial que vocês leram no memorial da Isabel esse comprometimento dela com a pesquisa com a formação então a Isabel faz parte da minha formação né a Isabel que me estimulou ao meu primeiro projeto a entrar no programa de pós-graduação da FEBF a me ajudar quando eu pedi o credenciamento no PROPED a me auxiliar no processo de prestação de contas então eu sou muito agradecida a ela e a grande pesquisadora que a Isabel é né em todas as minhas bancas eu sempre cito a diferença que faz ler um trabalho orientado pelo Isabel o cuidado que ela tem a grande pesquisadora que ela é então eu quero falar aqui Isabel em nome do PROPED especialmente em nome da nossa linha para te dar os parabéns pela sua trajetória né agradecer as suas contribuições ao coletivo né você sempre esteve disposta a dar e contribuindo para esse processo de formação de todos nós não só dos nossos orientandos mas esse processo dos nossos alunos esse processo de formação de todos nós que eu acho que é um processo coletivo né a gente se forma inclusive nas nossas diferenças né a gente não está junto porque a gente é igual a gente está junto porque a gente aprende a ouvir a respeitar e a dialogar nas nossas diferenças e acho que isso é formação e isso é um processo coletivo e você é muito comprometida com tudo isso te dou os parabéns mais uma vez estou muito feliz então eu acho que a gente acabou né eu até botei ali se alguém quiser infelizmente a gente não pode ter esse é um espaço que é muito legal mas ele é ruim que a gente não consegue encontrar todo mundo até botei ali se alguém mais quiser entrar dá mais duas pessoas né mas é tudo que a gente pode ter em termos de só dar dez pessoas aqui dentro desse lugar então eu agradeço de novo muitíssimo a Ana Celir Regina tá em nome da UERJ em nome do nosso diretor professor Washington Denner Santos da Cunha né que não pôde estar aqui hoje mas pediu que eu agradecesse muito a vocês a disponibilidade de estar aqui com a gente ajudar nesse processo né que é absolutamente fundamental pra gente conseguir finalmente ter professores titulares na UERJ né esse processo da gente foi lentíssimo né muito bom que a gente consiga ter os nossos professores titulares né nós podendo aceder a categoria né de professor titular eu agradeço muitíssimo a avaliação de vocês a participação de vocês a cooperação de vocês com a UERJ nós que agradecemos Bete parabéns Isabel se alguém quiser falar muito obrigada muito obrigada parabéns Isabel obrigada Silvia honra estar aqui com você Ana obrigada Talita pelas suas palavras nossa muito conferência emocionada comemorar agora hein Isabel agora ela vai comemorar em casa porque amanhã ela já vai viajando não vai dar nem pra gente comemorar entendeu pode parar de passar lá no pode parar de passar lá no YouTube que ninguém tem que saber da coisa da gente não pode fechar lá sempre que ficou vivo enfim gente tudo de bom boa noite muito obrigada boa noite tchau 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 obrigada Guilherme obrigada Bete